Então, dando continuidade, para a gente entender melhor o que é ser pobre de espírito, nós precisamos entender que nós somos falhos e necessitados de Deus. A gente precisa o quê? Colocar a nossa confiança totalmente em Deus, porque assim ele nos ajuda a gente chegar a ser pobre de espírito, como é esperado. E a pobreza de espírito começa quando a gente coloca os nossos olhos na santidade de Deus e ao mesmo tempo que a gente enxerga quem nós somos, a luz da santidade de Deus. Ou seja, para a gente começar a nos tornarmos pobres de espírito, nós precisamos primeiro olhar para Deus, para a santidade de Deus. Vamos dar um exemplo para ilustrar melhor. Vamos supor que você foi convidado para uma festa de gala, onde os homens têm que estar de terno, gravata, as mulheres de vestido longo. Aí você não percebe, não se atenta a isso e vai para essa festa de calça jeans e uma blusa polo normal. Aí quando você chega lá, você vê que todos estão totalmente bem arrumados, todos estão atrás de gala. E você está fora do padrão daquela festa. Então você se sente inferior a todos aqueles convidados. É justamente assim que nós temos que nos sentirmos perante a Deus, perante a santidade de Deus. Saber que nós somos totalmente inferior e dependentes dEle. Então vou ler o Salmo 40, 17. Vai dizer o quê? Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Então ser pobre de espírito é entender que sozinho nós não somos nada. Nós somos realmente pobres. É compreender também que a nossa vida, ela de forma inteira, tudo que se relaciona, todas as áreas da nossa vida, ela depende totalmente do Senhor. E que sem Ele não há vida. Não há vida plena, não há vida em abundância. E que o sustento e a segurança não dependem apenas de nosso esforço, mas sim dependem de Deus. A gente precisa de Deus em tudo. Só pode ser cheio aquele que antes está vazio. Para que nós venhamos a ser pobres de espírito, como Deus quer que a gente seja, é necessário que venhamos nos esvaziar de todo orgulho, vaidade, ira. Por quê? Porque como que Deus vai encher da sua glória, da sua graça, do seu poder, alguém que já está cheio de si mesmo? Alguém que já está cheio de vaidade, que já está cheio de orgulho. Então é necessário que nós venhamos nos esvaziar, nos mostrar perante ao Senhor com um coração humilde, reconhecendo que nós não somos nada, que nós precisamos da glória dEle para a nossa vida. Assim como a gente pode fazer uma relação com um copo, por exemplo, que está cheio de água. Para que outro líquido ocupe aquele copo, aquela água precisa sair. Então é dessa forma, nós precisamos realmente nos esvaziar de nós mesmos para que a glória do Senhor encha o nosso ser. Agora vamos tratar algumas características dos pobres de espírito. A primeira é, ele pensa menos em si mesmo e mais no próximo e em Deus. Também não se vangloria dos seus feitos, diferente, por exemplo, daquele fariseu, que chegou lá dizendo que ele fazia as coisas, que ele jejuava, que ele orava, que ele era diferente das pessoas. Mas compreender que a nossa maior admiração, ela não tem que estar nos nossos feitos, nas nossas atitudes, mas em Deus. E também ele não é murmurador, pois aquele que vive de queixas é a pessoa que nunca deixou de olhar a vida tendo a si mesmo como foco. Porque a pessoa que ela reclama é porque ela sempre está no centro de tudo, ela sempre quer estar no centro de tudo. Então se alguém não dá a devida atenção para ela, ela já reclama. Tudo para ela tem que estar no centro de tudo. Então essa pessoa se torna uma murmuradora. E é justamente isso que o pobre de espírito não é. Também busca enxergar qualidades e procura ver o melhor no outro. Por quê? Porque compreende que o outro também é uma criatura feita pelo Senhor, pelas mãos do Senhor. Então que o outro também, ele é uma obra de Deus. E nada que Deus faz é ruim. Então tem um olhar para o outro. E por último, ele, o pobre de espírito, é a pessoa que ora muito e louva a Deus. Por quê? Porque ele reconhece a sua inferioridade perante a grandeza e a santidade de Deus. Então ele o quê? Ele é um adorador em espírito e em verdade. Também temos alguns passos para que a gente possa se tornar pobre de espírito. O primeiro dele é que nós temos que desviar os olhos de nós mesmos e fixá-los em Deus. É isso. A gente tirar esse egocentrismo nosso de que nós somos o centro de tudo. A gente precisa de olhar para Deus. Tudo é de Deus e tudo provém dele. Tudo que nós conseguimos, que a gente alcança, é com a misericórdia e a graça de Deus. É Ele que nos sustenta e dá tudo para nós. É preciso também matar a nossa carne. Ou seja, a nossa carnalidade. Por quê? Porque nós sabemos que quanto mais nós estivermos cheios das obras da carne, mais distantes nós estamos do espírito. Por quê? Porque Deus não vai encher alguma coisa. Não vai nos encher se nós estivermos cheios de nós mesmos. Nós sabemos que o Senhor não divide a glória dEle com ninguém. Então para que nós venhamos receber a graça, a glória dEle, nós venhamos nos encher. É preciso que nós venhamos nos desvencilhar da nossa carnalidade. E por último, temos que suplicar a Deus que produz em nós essa pobreza de espírito. Assim como nós falamos lá no início que a pobreza de espírito não é algo natural. A gente não nasce assim pobre de espírito. Não é um traço de nossa personalidade. A gente precisa o quê? Pedir isso de Deus. É Deus que nos dá. Nós não temos a capacidade de, ah, agora eu sou pobre de espírito. Não, nós não somos nada. Tudo provém de Deus. Então para a gente alcançar essa pobreza de espírito, nós precisamos o quê? Suplicar a Deus por ela. Então para fechar a nossa aula, nós compreendemos que ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza perante o Senhor. Por quê? Porque como Jesus fala lá na primeira bem-aventurança. Porque destes, dos pobres de espírito é o reino dos céus. Então é isso, a nossa recompensa é o reino dos céus. Tem recompensa melhor? E também temos outra recompensa que é aqui na Terra. Por quê? A gente, se a gente se tornar pobre de espírito, toda a nossa vivência será melhor. Inclusive a nossa vida conjugal. Porque se você pensar, geralmente as maiores brigas dentro do casamento é com relação a esse egocentrismo que nós falamos. É porque, ah, você não está apontando o erro do outro. Ah, você quer que seja tudo do seu jeito. E isso traz alguns desgastes no relacionamento. Então quando os dois estão buscando, estão no caminho, buscando ser pobres de espírito, vivendo conforme a palavra de Deus nos diz, os dois serão bem-aventurados também na vida conjugal e terão um casamento próspero. Então é isso aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Deus os abençoe. Amém. Então vamos, para terminar a nossa aula, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração ao Senhor. Amém? Senhor Deus, Eterno Pai, querido Deus, graças te damos por todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar mais da Tua Palavra. Oh Deus, que nós possamos ter um coração, Senhor, que nós possamos ter um espírito, Senhor, que venha chegar até o Senhor de forma vazia, Deus, reconhecendo a Tua grandeza, Senhor, admirando o Senhor por tudo que o Senhor é, Deus. Oh Pai, crie em nós, Senhor, essa pobreza de espírito, Senhor. Oh Pai, que em nome de Jesus, Deus, o nosso coração, ele só venha ter espaço para você, Deus. Oh Pai, que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer, Deus, nas nossas vidas. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais. Tchau, pessoal.